Lucas Neto em Acampamento de Férias 2 Esse filme já está na Netflix! Lucas Neto em Acampamento de Férias 2 Desculpa, é porque eu estou tentando montar a barraca O que foi? Por que vocês estão rindo? Ah é? Ah é? Guerra de Loba! Guerra de Loba! Guerra de Loba! Guerra de Loba! Não, não! Guerra de Loba! Consegui! Consegui também galera! Que belezura de acampamento hein? E agora vamos dançar um pouquinho para comemorar! Todo mundo comigo! Todo mundo no Hip Hop como eu estava passando para vocês! Vamos! 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 Duas mãos! É isso aí! Está bonito! Finalmente terminamos! Lucas Neto! O que significa isso? O que significa isso? E aí? Você já assistiu a essa cena? Sabe que filme é esse? Atenção mamães e papais! Essa é uma cena do filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 2! Vocês já podem assistir a esse filme hoje! É só procurar nas plataformas digitais! E aí? Tchau!